Sabes bem que tu és a única mulher que me faz sentir assim Conhecendo você tão recente, mas hoje eu te sinto dona de mim Eu queria acordar nos teus braços, olhar nos teus olhos e dizer Que é contigo que eu quero ficar, então me deixa poder te amar Até quando vai acontecer só pra nós dois? Me fala mulher, eu quero saber Até quando, até quando você vai deixar só pra nós dois? Até quando? Oh Maya, oh Maya Você é a única que eu quero só pra mim Oh Maya, oh Maya Você é a única que eu quero só pra mim Não importa o que o mundo vai dizer Eu sei que contigo eu vou ficar pra sempre E meu amor por ti vai crescer Me diz Até quando vai acontecer só pra nós dois? Me fala mulher, eu quero saber Até quando, até quando você vai deixar só pra nós dois? Até quando, até quando mulher? Oh Maya, oh Maya Você é a única que eu quero só pra mim Oh Maya, oh Maya Você é a única que eu quero só pra mim Oh Maya Oh Maya Oh Maya Você é a única que eu quero só pra mim Oh Maya, oh Maya Oh Maya Você é a única que eu quero só pra mim Oh Maya Oh Maya Oh Maya Você é a única que eu quero só pra mim Oh Maya Oh Maya Oh Maya Amém.